E olha gente, uma quadrilha manteve funcionários de uma concessionária de veículos reféns ontem à noite em Aracatuba durante um assalto. Deixa eu conversar ao vivo com a repórter Viviane Santos que fala de Aracatuba com os detalhes pra gente. Vivi, a polícia já tem pistas dos suspeitos? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, por enquanto não. Mas as imagens das câmeras de segurança da própria concessionária devem ajudar nas investigações. O que se sabe, Casa Grande, é que foi uma ação bem organizada, viu? Olha só, sete bandidos, todos armados com pistolas, renderam os funcionários que estavam fechando a agência. Um dos criminosos estava até bem vestido e disse que estava ali para buscar um veículo. Foi quando o grupo aproveitou para render todo mundo. Eles trancaram os sete funcionários em uma sala e amarrou todos com enforca-gatos. Um vendedor foi agredido com socos e chutes. Em seguida, os bandidos obrigaram o contador da concessionária a levá-los até o cofre. E lá eles pegaram 13 mil reais em dinheiro, além de 2 mil reais em joias. A quadrilha fugiu com o carro da empresa. E por sorte, viu, Casa Grande, ninguém ficou ferido. Agora, a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, investiga o caso. Voltamos com você. É uma situação, imagina o susto que esses funcionários passaram, né? É, em menos de seis meses, é o segundo assalto envolvendo falsos clientes. Bandidos que se passam por clientes para tentar despistar ali na cidade de Arasatuba. Há mais ou menos seis, oito meses, uma outra concessionária na mesma avenida dessa que a Viviane Santos contou para a gente também foi alvo de bandidos, mas lá sem funcionários reféns. Mas é o quê? É um local que a bandidagem está de olho, está praticando crimes aí na cidade de Arasatuba. Vivi, obrigado. Qualquer novidade, se prender alguém, você volta aqui para contar para a gente no SBT Interior. Bom dia para você.